Eu sou João Franzin, jornalista da Agência Sindical. Hoje é 3 de outubro de 2016, um dia, portanto, após as eleições para prefeito e vereador no Brasil inteiro. Eu quero falar da participação do sindicalismo no processo eleitoral, para dizer que foi uma participação lateral, secundária, para não dizer residual. Pode ser diferente? Tem que ser diferente. O sindicalismo é nacional, o sindicalismo é uma força política. A classe trabalhadora é agente ativa do processo econômico e do processo político. Tem que ser representada devidamente nas câmaras, nas prefeituras. Não pode mais ser coadjuvante do processo político. Então fica aqui o desafio para as centrais sindicais, as confederações, as federações e os sindicatos, para que desde já discutam uma forma mais articulada, mais organizada, mais politizada de participação no processo político e eleitoral. Se nós ficarmos reféns do calendário eleitoral, vai acontecer o que aconteceu. Participação secundária e pífia. Nós temos que ter participação política e criar condições para ter participação eleitoral efetiva e decisiva na hora de apertar o botãozinho lá e votar no dia da eleição. Nós vamos discutir muito este assunto na agência sindical daqui para frente. Eu convido os dirigentes sindicais para que façam essa discussão, para que façam esse debate em nome do interesse de classe e em nome especialmente da democracia.